Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu venho mais uma vez com um relato de um inscrito, quero deixar bem claro que as opiniões expressadas nesse vídeo são inteiramente da pessoa que mandou o relato, beleza? Se você não concorda com o que o cara disse, por gentileza, deixa sua opinião aqui no comentário do vídeo, tá bom? Se você for muito sensível, se você for uma pessoa que não aceita uma crítica, se você se enquadrar dentro de um desses perfis que o inscrito descreve nesse relato, deixa sua opinião também, beleza? E mais uma vez vou deixar bem claro, é a opinião dele, não é a minha, beleza? Bom, eu vinha olhando mensagens antigas falando a respeito do relato dos inscritos, beleza? Que me deixam no WhatsApp, no Instagram, enfim. Esse eu peguei especificamente do WhatsApp. Esse, quem quiser mandar relato pra mim, deixa assim em cima, relato de um inscrito, beleza? Escreve relato de um inscrito, que quando eu vou procurar relato, eu coloco na busca do WhatsApp e aí aparece todo mundo que mandou o relato, beleza? Aí eu vou escolher um e vou lendo. Esse eu escolhi fazer o vídeo, até porque assim, eu sou o tipo de pessoa que aceito crítica numa boa. E eu dei risada ao invés de ficar nervoso. Espero que vocês deem risada também e respeitem a opinião do cara. Se você não respeita, pode deixar no comentário, pode xingar ele, pode me xingar... Não me xinga, porque a opinião não é minha, eu só sou o carteiro, eu tô levando a mensagem. Vocês que se entendam. Bom, gente, vou chamar ele de Francisco, tá bom? Porque não quero expor, até porque a opinião dele é um pouco ácida, né? Mas espero que vocês gostem, que vocês achem interessante assim como eu achei, tá bom? Vou ler, lógico, porque eu não decoro tudo. Então, vamos lá. Vou pular a saudação, pular tudo e vou direto pro que interessa, tá bom? Ó, estou saindo do transporte, mas não por insatisfação com a área. Tive o sonho e sustentei ele por anos, até ter coragem de começar graças a seus vídeos. Esse aqui, ó. É nóis, cara. Mas essa fase que o Brasil tá passando me quebrou. E infelizmente vou ter que voltar a trabalhar em firma. Eu entendo. Me quebrou também. Trabalhei em porta a porta, entrega de produtos de limpeza e e-commerce do GPA, o Grupo de Açúcar, né? Não posso reclamar de nada, mesmo não achando o valor dos fretes justo. Na minha opinião, o transporte de Fiorino não vai pra frente por falta de representantes. Os sindicatos são comprados pelas empresas, os políticos não ligam pra nossa categoria e duvido que podemos nos unir pra mudar isso. Porque, pelo que percebi, os fiorineiros são, na maioria, cabeça fraca. Capaz da maioria ficar contra. Como eu disse, a opinião é do Francisco. O negócio é ir atrás de cliente direto pra ganhar melhor, concordo. O que atrapalha são os baixa-frete. Gente, aqui eu vou fazer uma pausa aqui. Peraí. Nesse momento, ele descreve os dois tipos de pessoas que ele considera baixa-frete, tá bom? Essa opinião é dele. Se vocês tiverem que arregaçar alguém nos comentários, arregaça ele. E já vou falando que se arregaçou ele é porque a carapuça serviu. Bom, gente. Nesse momento aqui, ele descreve os dois tipos de baixa-frete que ele acha que atrapalha o transporte, beleza? Mais uma vez, avisando que a sua opinião é dele. Se vocês tiverem que comentar alguma coisa aí, comenta xingando o Francisco. Não o Rogério Ezequiel, por favor. Porque eu só sou o carteiro. Eu tô levando a informação pra vocês. Mas, agora eu tô dando a minha opinião. Pode ser que muita gente também concorde. Então, quem concorda, comenta. Quem não concorda, comenta também. Vamos lá. Agora vai falar os baixa-frete. Aposentados que só querem ficar longe das esposas chatas. Mas, como você disse, ainda ele coloca. Digo mesmo, mas não quer dizer que seja verdade. E os fiorineiros que são moleque. Atenção que agora a coisa fica pesada. E os fiorineiros que são moleques. Que os pais não tinham esperança que fossem fazer alguma coisa da vida. Na maioria eram usuários de drogas, bebidas e narguilha. Muitos deles funkeiros que terminaram o ensino médio depois de muita luta. No primeiro emprego descobriram que não gostam de receber ordens. E querem ser patrões sem conhecimento, experiência e disposição. Normalmente gostam de carros Gol, Quadrado e Golf. Opa, aí mexeu comigo, mano. Mexeu comigo que eu gosto muito de Gol Quadrado. Mas, vamos continuar. Carros rebaixados e com insufilme colorido. Aí eu já não gosto. Se identificam com caminhoneiros famosos que tem adesivos até no fiofó... Não, aí tudo bem, né, gente. Pode ter adesivo onde quiser. Eu vejo o pessoal nas redes sociais aí marcando caminhoneiro. Cara que tem, sei lá, gráfica de adesivo. Cada um, cada um. Eu marco a minha califa. Cada um marca o que quiser. Se identificam com caminhoneiros famosos, blá blá blá, que tem adesivos até no fiofó. Mas não tem dinheiro nem para comprar o caminhão, aí compra uma fiorina. Cada um compra porque está no bolso, né? Ó, trabalha se ferrando todo dia para provar que está certo. Não tem dinheiro para se planejar. E quando sobra dinheiro para cortar o cabelo, comprar uma correntinha de prata e um óculos de marca. Fim de semana, finge que é patrão e gasta o dinheiro da manutenção do seu carro com cerveja e uísque. Aí quando precisa, usa o cartão da mãe, surge o próprio nome e o nome dos pais. Aí começam as manutenções pesadas e os pais que pagam. Depois de alguns anos, ele na pose sai do transporte e diz que é uma área ruim e vai trabalhar como motorista em alguma empresa. Aí ele conclui, né? No raciocínio dele lá do início. Mas assim que as coisas melhorarem, quero voltar. Porque gosto muito da área. Desculpa o texto longo. Não, o texto longo foi o de menos, Francisco. Imagina, cara. É nóis. Não precisava pegar pesado com ninguém, era só... Né? Mas enfim. Bom, gente. Espero que vocês tenham entendido a visão do Francisco. Não sei se vocês concordam ou discordam. Foi um relato que eu achei interessante mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas que ficam do outro lado. Vamos supor, o cara que entrega a carga. O cara que recebe a carga. Enfim. Que acham isso dos fiorineiros mesmo. Acho que nós somos moleque. Acho que a gente não tem pai de família. Pensam esse tipo de coisa. O Francisco falou dos dois tipos que ele acha que atrapalha. Mas a gente sabe que tem muitos mais, né? Essa é a opinião dele. Eu espero que ele reconheça os outros tipos que existem também de fiorineiros, né? Afinal de contas, eu sou um fiorineiro que sou pai de família. Pago as contas de casa. As que eu não pago, ninguém paga pra mim. Eu tenho que correr atrás pra pagar depois atrasada. Ou tenho que deixar pra lá e dar prioridade pra outras coisas pra um dia pagar. Tá entendendo? Eu compro ração com o meu cachorro. Então, assim. Cada um, cada um. Porém, cada um tem uma realidade, beleza? Valeu, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Francisco. Espero que você volte o mais breve possível pra área do transporte. Que eu sei que você gosta. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.